A partir de amanhã, são esperadas chuvas pesadas acompanhadas de raios estrofoadas. Por favor, tomem cuidado com os raios. Fiquem abrigados em um prédio próximo. Exploda! Vocês fazem alguma ideia de como raios são feitos? Ah, eu sei! É quando as nuvens fazem boom. Acontece quando batem uma nas outras. É igual quando batemos a cabeça e nós vemos estrelinhas. Não é assim. Ouvi dizer que raios aparecem quando alguém tá fazendo alguma coisa errada. E aí ele acaba com a pessoa. Estão errados os dois. Eu sei que raios acontecem em batalhas no céu. Um lado joga lanças de fogo e quando elas batem nos escudos, faz aquele barulhão. Isso é loucura! Não é loucura. É 100% verdade. Você não sabe de nada. E eu aposto que você nunca nem viu um raio de perto. O quê? Ah, tá bom. Que tal amanhã, quando a tempestade chegar, a gente olhar bem de perto? Então saberemos, quem sabe, como os raios são criados de verdade. Você quer ver um raio de perto? Mas como? Vamos à Montanha da Galáxia. É o ponto mais alto da cidade. Lá vamos conseguir ver de onde estão vindo os raios. Certo! Uau! Rudy! Por que estão tão atrasados? Eu esperei uma vida inteira aqui. Desculpa, Rudy. É que eu preciso escapar sem que meu avô me veja saindo. Tudo bem. Vamos logo pro topo pra poder ver a tempestade. Ai, já tá chovendo. Devia ter colocado um chapéu. Rudy, eu não quero ir muito mais longe ou mais alto do que isso por causa da chuva. Eu também não. Vamos, a gente precisa se esforçar. Se não chegarmos em um lugar bem alto, não vamos conseguir ver de onde estão vindo os raios. Estamos quase lá, eu sei. Não, eu não deveria ter vindo. Tá frio e escuro. E eu também estou com muito frio. Vocês têm razão. Vamos esperar naquela caverna até os raios começarem. Não, eu não deveria ter vindo. Tá frio e escuro e eu tô com medo. Vamos esperar. A chuva tá cada vez mais forte, então logo os raios vão aparecer. Ai, que medo! Os deuses dos raios começaram a batalha. Pessoal, vamos lá fora ver. Ah, melhor não. Eu tô com muito medo. É, eu também não quero ir. O quê? Vocês vão desistir agora? Tá bom, eu vou lá fora ver e vocês podem ficar aqui. Não sei do que eles têm tanto medo. Ah, não! Benny! Benny! Rudy, nos ajude! Estamos presos na caverna! Não! Você está certo. Eu vou subir na ponta da colina para atrair os raios para longe. Vocês tiram as crianças de lá. Atrair os raios? Não está pensando em usar o escudo de defesa. Não pode fazer isso. Não sabemos quanto tempo o escudo de defesa aguenta. Nesse momento, é a única opção que nós temos. E nós não temos tempo a perder. Vocês precisam confiar em mim. Tudo bem. Cuidado, Pony. Escudo ativar. Certo. Eu estou pronto. Todos os raios estão caindo no pônei. Certo. Nós temos que ir, hein? Mais rápido. O escudo está ficando sem força. Só mais um pouco. Podem sair. Tudo bem. Agora me sigam. Olhem. Estão todos em segurança, Mon Loi. Eu acho lindo vocês dois trabalhando tão bem juntos. Não é nada. Senhorita Belly, olha aqui para mim. Veja a minha fantástica técnica de levantamento. Cuidado. Letty. 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 Precisa tomar cuidado, sabia? Você não quer sofrer mais um acidente. Quer? Me desculpe, senhorita Belly. Eu vou tomar mais cuidado. Obrigada, amigo. Mas acho que agora o Leck e o Leff deveriam terminar o trabalho do dia. Não podemos ter mais nenhum erro. É. Bom trabalho, meninos. Nossa, por que eu deixo a senhorita Belly tão preocupada? Ei, bom dia, senhorita Belly. Olá, senhor construtor. O que o traz aqui? Eu estava pescando perto daqui. É mesmo? Olha só quantos peixes eu peguei. Oh, poxa vida. Como são lindos. Vamos dividir. Pode pegar quantos a senhorita quiser. Ah, eu adoro peixe. Pode pegar. Pegue muitos. Legal. Então a senhorita Belly gosta muito de peixe. Oi, Leck. Como vai? A Jean gosta muito de peixe, então vou pegar alguns para ela. Então você sabe pescar? Claro. É só jogar a vara de pescar e esperar. É? Então talvez eu consiga pegar um peixe para a senhorita Belly. Que gigante! Oh, eu não acredito, Leck. Muito obrigada. Sabia que a senhorita Belly ia sorrir para mim de novo. Uh, finalmente acabei. E amanhã eu preciso mover aqueles containers. É? É só baixar o anzol e esperar pelos peixes. Leck? Ah, senhorita Belly? O que está fazendo deste lado? Ah, estou apenas brincando. Muito bem. Então não brinque demais para não se cansar. Temos muito trabalho amanhã. Sim. Eu queria saber se ela ainda está brava. Ah... Mas deixa comigo. Quando eu pegar os peixes, ela vai sorrir novamente. Ai, quanto tempo eu preciso esperar para conseguir um peixe. Ah, eu estou ficando muito cansado. Ah... 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 Não. Não posso dormir. Ah... Escuta, dormiu aqui a noite toda? Eu caí no sono enquanto estava brincando. Foi isso. Bom, os outros já estão trabalhando pesado há algum tempo. Me desculpe, Srta. Belly. Agora eu vou trabalhar. Oi, rapazes. Nossa, como eu estou com sono. Que bagulho foi esse? Letty, acorde! A sartanosa! Oh, não. Como isso aconteceu? As sartanugas de brinquedo estão olhando. Oh, não. Oh, não. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Desculpe, Srta. Belly. Se eu não tivesse passado a noite pescando, este acidente não teria acontecido. Eu não consigo entender. Não descansou nada para pescar. Bom, eu queria pegar alguns peixes para dar de presente para a Srta. Belly. O quê? Estava tentando pescar por minha causa? É, eu errei muito nos últimos tempos e senti que estava te decepcionando. Você sempre sorria quando me via e agora só suspira. Eu fiquei chateado e queria fazer você gostar de mim de novo. Dá para entender. Tudo isso aconteceu por minha causa. Eu não sabia que estava chateado. Desculpe, Letty. Tudo bem. Agora eu estou me sentindo muito melhor. Essa é a resposta para os meus problemas. Como será que funciona? Estão me sentindo invisível. Funcionou. É o melhor truque de mágica do mundo. Não se preocupe, Polly. Não tem nada acontecendo por aqui. Ah, a Jean. Ela está voltando. Te vejo mais tarde. Oi, Kleene. Ah, o bicho assombrado. O quê? Voando por aí? Eu juro que vi com meus próprios olhos. Por favor, Jean, vem até aqui. Eu estou com muito medo. Certo, Kleene. Não se preocupe. Vamos verificar. Tente ficar calmo. O que acha que aconteceu? O Kleene não é do tipo que inventa essas coisas aí. Eu não acho que ele está inventando. Recebi muitos chamados assim enquanto vocês estavam patrulhando. Mas as coisas não podem estar flutuando por aí sozinhas, Jean. Isso mesmo. Os fantasmas costumam aparecer só à noite. Parece até que alguém está usando o raio de invisibilidade. Ah, essa não. Ai. Ellie, acha que sabe o que está acontecendo por aqui? Ai, pode ser. Eu encontrei o Spooky mais cedo e contei pra ele sobre o raio de invisibilidade. O quê? Está dizendo que o Spooky veio aqui e usou a máquina em si mesmo? Eu vou ver a hora exata em que eu saí da oficina. Ah, bem ali. E ali está o Spooky. Agora olha a porta da oficina. Tudo bem. Ali está ele, do lado de fora da oficina. Vamos acelerar. O raio de invisibilidade. O que é isso? Parece o pneu dourado do Spooky. E isso prova que ele usou a invenção da Jean. Então, e agora? Se o Spooky continuar assustando as pessoas, ele pode causar problemas. Não se preocupem. Vamos descobrir onde o Spooky está se escondendo. Começaremos vendo de onde os relatos vieram e vamos encontrar alguma coisa. Certo! De todos os lugares de Broomstown, eu tinha que quebrar justo aqui. Eu só preciso alcançar o telefone. Eu consegui! O que está acontecendo? Alguém me ajude! Quem é você? Não adivinharia quem eu sou nem em um milhão de anos. Mas estou tentando te ajudar. Venha comigo. De jeito nenhum. Saia de perto de mim. Não vou alugar nenhum com o fantasma que está puxando meu paralamas. Ah! Ah! Gabi, me ajude! O que é isso? Parece muito a voz do Spooky. Ah! Que bom que chegaram. Tem um fantasma no fundo do desfiladeiro que roubou a voz do Spooky. Gabi, aquele é o Spooky. Mas como? Explicamos tudo quando a gente acabar, tá bom? Vamos. Certo! Spooky! Por favor. Vocês precisam me ajudar. Vamos jogar um pouco de pó branco lá embaixo. Com sorte, um pouco vai cobrir o Spooky e veremos a silhueta. Ótima ideia. Vamos tentar. Spooky! Aguente firme! Vamos lá! Tudo bem, Roy. Uau! Está funcionando! Continue jogando pó. Eu estou vendo onde ele está. Ótimo. Roy, garanta que ele não desapareça de novo. Sem problemas. Está pronta, Amber? Sim! Sim! Pronto. Agora, tenta se mexer um pouco. Tudo certo. Que bom que todos estão bem. Obrigado, equipe de resgate. Spooky foi tudo culpa minha. Desculpa por falar que sua mágica era boba. Bom, eu nunca deveria ter mexido com a invenção da Jean. Falando nisso, eu posso voltar ao normal agora. Vamos ver. A Jean é a única que pode te dar essa resposta. Será que funcionou? O que aconteceu? Por que eu não consigo vê-lo? Oh, quer dizer que o raio de reversão não me voltou ao normal? Eu não sei. Talvez tenha quebrado. Bem, você nunca testou. Que coisa triste. É, uma infelicidade. O quê? Agora vou ficar invisível para sempre? Não. Senhor Wheeler, o que aconteceria se a senhorita Belly não tivesse vindo te ver mais cedo? Eu não acho que seja assim tão grave. Não está nada bom. A febre está incrivelmente alta. Sério? Mais alta do que eu gostaria. Mas precisa comer alguma coisa. Agora não. Estou totalmente sem apetite. Não consegue pensar em nada que pareça bom para o senhor? Eu não sei. Bom, sabe. Agora que você falou... Ele quer mais? E precisa delas agora mesmo? Ele quer. E ele não está se sentindo muito bem. O quê? O senhor Wheeler está doente? E o senhor Wheeler disse que não quer comer nada a não ser as suas frambuesas, Track. Ai, eu não sei o que fazer. As que levei eram as últimas da estação. Muito bem. A Jim viu uma cobra por aqui. Não desista. Eu não tenho medo de você, cobrinha. Ai. Não consigo achar em lugar nenhum. Será que sobrou alguma em algum lugar? O que é aquilo? Parece que tem algumas ali. Vamos ver. Ai. O que? Alguém me ajuda. Alguém me ajuda. Alguém me ajuda. Alguém me ajuda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se acalmem, cobrinhas, nós não queremos machucar vocês. Só queremos levar nosso amigo pra casa. Polly, há mais cobras vindo na sua direção pela esquerda. O quê? Amber, vamos! Quase e pronto. Roy, pode puxá-lo. Certo. Polly, tá na hora de irmos. Tudo bem. Me desculpem. A gente não sabia que essa era a casa de vocês. Tchauzinho. Então você estava tentando encontrar mais framboesas para o Sr. Willer. Isso. Ah, então quer dizer que tem mais framboesas na floresta? Lá em cima. Eu acho que vi algumas atrás daquela pedra quando eu caí. É? Esperem aqui, eu vou dar uma olhada. Uau! Pessoal, tem um milhão de framboesas aqui em cima. Tem? Então agora o Sr. Willer vai poder comer tudo o que precisa pra ficar bem. É. Olhem isto. Eu achei que tinham acabado. Por que o Sr. não prova? Oh, sim. Fabulosas. Seria ótimo se as framboesas ajudassem a recuperar as forças dele. Vão sim, eu tenho certeza. Isso. Cracky. Ali está ele. Tem certeza que já pode sair da cama? Na verdade, não. Mas ele insistiu muito. Ele só queria te agradecer pelo que você fez hoje. Cracky, depois de algumas framboesas, estou me sentindo muito melhor. Ai, estou feliz em vê-lo melhor. Eu nunca vou esquecer do presente especial que você me deu hoje. Foi muito atencioso. Que bom que elas ajudaram. Agora vá comer mais pra ficar bom logo. Com gordo. Vem cá, Sr. Willer. Agora podem deixar. Muito obrigado, pessoal. Hoje eu serei ligeiro. O Spooky vai conhecê-lo primeiro. Para encontrá-lo, basta seguir os trilhos. Me aguarde, Trino. O Spooky está chegando. Trino, Trino. Trino, Trino. Então, estes são os trilhos de Brumstown de viajar daqui pra frente. Estou a caminho da honrosa cerimônia de inauguração. Ele deve estar vindo por aqui, eu aposto. Será que eu cheguei muito cedo? Ei, é ele! Sou o convidado da cerimônia. O fabuloso Trino! Oh, Sr. Passarinho, posso te pedir para não sentar neste lugar? Ah, não consigo ver nada. Querida madame, você está charmosa sentada aí, mas fica difícil para enxergar. Muito obrigado. Oi, Trino. Oi, olá. Oi, ei. Saia daí. É perigoso ficar nos trilhos. O que disse? Tem muito barulho. Eu disse saia. Eu não consigo parar muito rápido. Por que ele está vindo tão rápido? Meu pneu está preso. Onde será que o Trino está? Saia do caminho. Não tem que sair. Não consigo parar a tempo. Pare. Não me atropelle. O que está acontecendo? Spooky! Não. Sai! O meu pneu está preso. O quê? Tem que mudar os trilhos para eu virar agora. Trino! Eu tenho que parar agora. Ah! 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 Claro que sim. Mande a localização e vamos para lá agora mesmo. Obrigada, Mark. Carrie, consegue pegar a velocidade? Claro que sim. Todos se segurem. Motores no máximo. Ai! Ai! Acho que não consegue nos engurrar por muito tempo. Nossos amigos estão a caminho. Aguente firme! Estamos quase chegando. Preparem-se para o desembarque! Tudo bem! Tudo bem! Tchau. Pronto, Carrie? Pronto. Eu vou puxá-lo. Vocês salvaram o trino. Muito obrigado a cada um de vocês. De nada. Se não se esqueça, seja bem. Mark, Bucky, vocês foram geniais. Não teríamos conseguido sem vocês. Muito obrigado. Sem problema. Agora a gente não deveria estar indo para uma festa para não se atrasar? Uhum. Neste belo dia, em frente aos cidadãos de Brunstown, Estou feliz em anunciar que a estação de trem de nossa cidade está completa. Obrigado a todos na cidade pelo trabalho pesado e pela amizade. Que comece a comemoração! Uhum. Vamos rodando por Brunstown. Todos reunidos para cantar uma canção. Fazendo um longo piuí. O trem está se divertindo e eu quero que você também venha se divertir. Lá, lá. Lá, 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 lá. Lá, lá. Lá, 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 lá. Vamos caminhando juntos e seguindo o trem. E se você quiser seguir com alegria, pode vir. O trem está se divertindo e eu quero que você também venha se divertir. Nossa, essa é a coisa mais legal que eu já vi. Seria ótimo ganhar um de presente de aniversário amanhã. Eu já sei. Vou perguntar e tentar descobrir se alguém vai me dar. O quê? Já deixamos seu presente de aniversário pronto? É. Por que está perguntando isso? Se não prepararam nada para o meu aniversário ainda, pensei que poderiam me dar um conjunto de bolas do Sistema Solar. E se compraram alguma coisa, seria ainda melhor e poderia trocar por um. É o seguinte. O que vamos te dar é segredo, não é pessoal? É. Segredo? Então vocês compraram o conjunto de bolas do Sistema Solar para mim? O quê? Não, não. Brunner, vamos te dar o que a gente quiser para o seu aniversário. Para de perguntar. Tá bom. Se não podem, não tenho outra alternativa a não ser pedir ao senhor construtor. Você quer o conjunto de bolas do Sistema Solar como presente de aniversário? Sim, eu quero. Você não ganhou a bola de basquete musical no mês passado como presente adiantado? Ganhei. Mas o conjunto de bolas do Sistema Solar acabou de ser lançado há alguns dias e eu faria qualquer coisa para ganhar um. O que te faz pensar que pode ficar pedindo coisas para as pessoas assim? Senhor construtor! Desculpe, amigo. Oi, o que estão fazendo aqui? Pou, que isto não é um conjunto de bolas do Sistema Solar? E aí, Max, comprou alguma coisa para mim? Eu não sei. Na verdade, eu estou muito ocupado. Oh, Max, aonde está indo? Bolas do Sistema Solar. Acham que o Brunner descobriu? Sim. Ele nos encontrou saindo da loja e não sabíamos o que dizer. E o que vamos fazer? Se ele sabe que o presente está aqui, ele vai ficar louco querendo abrir antes da hora da comemoração. Precisa guardar segredo desta vez. No ano passado, ele descobriu na noite anterior e estragou a surpresa porque já sabia o que era. O que vocês acham da gente esconder o presente em algum lugar? Não importa onde a gente esconda, o Brunner provavelmente vai encontrar. Ah, o segredo está seguro. Eu sei um perfeito lugar para esconder isto. Lugar perfeito? Tudo bem, aproximem-se. Então, o lugar secreto será tão secreto que nós... Então, eles vão tentar escondê-lo, não é? Acham que podem esconder de mim. Ah! Encontrei! Só mais um pouquinho... Ah! Socorro! Alguém me ajude! Ah! 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 Roy, tá pronto. Então eu vou começar. Tentado. Ai, obrigado, gente. Pruner, você está bem? Sim, eu só tô um pouquinho tonto, eu tô bem. Nós tivemos muita sorte. Que bom, está subindo. Sim, que bom. Peguei. Viram? Aqui está. O presente do Pruner está salvo. Obrigado. De nada. Eba, é o conjunto de bolas do sistema solar. A Jean vai ficar chateada quando ela descobrir. Verdade, a Jean comprou a mesma coisa. O quê? Ela também comprou um conjunto de bolas do sistema solar? Eba! É o melhor aniversário de todos! Não é fácil correr aqui. Pode falar, Jean. Pauline, Mark. Eu recebi uma informação, mas quem se acha que o caçador acaba de fugir da estação de carregamento? O quê? Se o carro for o caçador, então ele vai correr para a floresta. Tudo bem. Então vamos começar a olhar em torno da floresta imediatamente. Me avise se vira alguma coisa. Certo. Obrigado, Pauline. Acho que pode ser bom trabalharmos juntos. E por que fazer isso? O caçador vem para cá de qualquer jeito. O melhor é a gente esperar e quando ele chegar, a gente pega ele. É o caçador. Não esqueça. Não sabemos que tipo de problema podemos encontrar. É melhor esperar aqui e pegar ele de surpresa. Ellie, está vendo alguma coisa? Ainda não. Pauline, eu encontrei ele. O caçador está aqui. Mantenha a gente informado. Estamos indo por aí. Caçador, pare aí mesmo. Ah, claro. Eu vou parar. E por parar, eu quero dizer, experimentem isto. Cuidado, pessoal. Oi, você está bem? Não se preocupe com a gente. Vá pegar o caçador. Tudo bem. Ellie, me siga. Tudo bem, Pauline. Pare agora mesmo, caçador. Até parece, seu rato. A equipe de resgate da Vila do Tesouro também está atrás de você. Não tente mentir. Aqueles caras já caíram na minha armadilha bem assim. Pauline, cuidado. Está indo para os espenhares. Não se deixe agora. Eu vou te puxar. Resgate completo. Pauline, você está bem? Graças ao Bucky. Obrigado. Se não fossem vocês, o Pauline estaria com problemas. Vocês salvaram a minha vida. Muito obrigado. De nada. Mas o que faremos agora? O Roy e a Amber foram atingidos e perdemos o caçador. Então, nós sabemos onde é o esconderijo dele. O quê? E está falando isso só agora? É que, na verdade, achamos que seria melhor resolver tudo sozinho. É, isso mesmo. Não queríamos que corresse em perigo. Estou me sentindo maltratado. Ellie, dá para entender. Enfim, já sabem onde fica o esconderijo. Então, vamos pegá-lo agora. Vamos nessa. É hora de juntar forças e resolver. É hora de juntar o esconderijo. É uma caverna. Não parece que ele voltou. E como sabem disso? Isso é fácil. Marcamos a área ao redor da caverna. Assim saberíamos quando ele voltasse. Que profissional. O caçador apareceu. Aos seus lugares. Certo. Agora, Pauline. Caçador. Quem é? Quem é? Onde você está? Bem atrás de você. Desiste, caçador. Me solte. Há quanto tempo, caçador? Prendeu um servo inocente. Achei que nunca jogaria tão baixo. Acham mesmo que podem me prender com estas cordas patéticas? Pessoal! Mark, Bunk, Pauline! Estão bem? Não se preocupa com a gente. Vai atrás do caçador. Acharam que eu seria pego tão facilmente? Para aí agora mesmo, caçador. A sua sorte acabou. E a nossa paciência também. Roy, Amber, chegaram bem a ser. Saiam do meu caminho. Ou vocês vão se arrepender muito. O quê? Agora não. Por que não desiste? Nesse estado não vai chegar a nenhum lugar. Desistir não existe no meu dicionário. Ei, caçador. Caçador. Paz. Socorro. Que gênio. Ficou preso na própria armadilha. Minhas rodas de trás estão presas. Me tirem daqui. Led, pode colocar essa caixa grande no Marine quando tiver tempo? Deixa comigo. Quando a Zy estiver pronta, eu faço isso. Obrigado. Ajudará muito. Então, Marine, você irá muito longe desta vez. A previsão do tempo está preocupante. É, não vai ser nada legal se o tempo piorar. O tempo no mar é tão imprevisível. Prontinho, Sissy. Obrigada. Agora vou carregar o Marine. Ah. Ah. Hum. Ah. Pronto, Marine. Obrigado, Letty. Até a próxima. Eu vou partir. Até a próxima, Marine. Ah. Isso aí. Eu consegui. A aventura de verdade começa agora. O clima não parece bom. Melhor eu sair dessa área bem rápido. Ah. Eu não consigo mais ver a cidade daqui. Acho que já estou longe o suficiente para que ele não me mande de volta. Ah. Mas o que é isso? Ah, ar fresco. Tem alguém aí? Sou eu, Marine. Surpresa. O quê? O que é que você está fazendo aqui? Eu queria viajar pelo oceano, então eu subi escondido. Posso ir com você? Não, não pode. O meu deck não é seguro o suficiente. Mas você precisa me levar junto. Eu estou com o meu colete salvavidas. Mesmo assim, não pode. É melhor a gente voltar. Se segura. Ah, vamos. Por favor, por favor, por favor. Ah. Eu estou com medo. A gente consegue. Ah. Cuidado, Rudy. Ah, não. Rudy. Socorro. Ah. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Socorro! Por favor, eu tô aqui. O que eu faço agora? Será que eu devo tocar meu apito pra saber em onde eu tô? Tá bom. Quando estiver em perigo, toque seu apito assim. Ellie, tá vendo alguma coisa? Tem tanta neblina que eu não consigo enxergar. Espera, eu tô ouvindo alguma coisa. O apito do Rudy! Eu vou descobrir de onde tô vindo. Eu encontrei, Polly! Vem, me segue! Eu tô indo. Rudy! Ellie! Ellie, aqui! Eu tô salvo! Está segura agora. Pronto, Polly! Tudo bem. De volta ao curso. Mas e o Marine? O Marine também. Ah, que bom. Ah!